Negociação de reféns, agora no Rio de Janeiro, apenas o BOP faz, tem os negociadores. E o CORE e o BOP fazem praticamente a mesma coisa, cada um toca a sua operação? Sinceramente, o trabalho é um pouco diferente. O CORE, querendo ou não, é uma polícia judiciária. Civil, vai estar comandado, o CORE vai fazer as operações do jeito que eu faço, já comandado, levantamento. Sim, sim, sim. O BOP não. O BOP é o seguinte. Virou? Não tem mais jeito. Virou, chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais pra quem gritar, não tem mais pra quem ligar. Chama o BOP. Tem que respeitar o BOP, irmão. Tem que respeitar o BOP. Irmão, tem que respeitar o BOP. Não, operações especiais. Nunca serão. Nunca serão. Delegado? Nunca serão, não. Tenho nem dúvida. O curso lá, o estágio deve ser fortíssimo. Algumas operações, porque eu sempre trabalhei no PP, né? O PP é a favela. Favela e as piores favelas do Rio de Janeiro. A gente já precisou do BOP. E quando a gente estava precisando do BOP, é porque o mundo estava se acabando. De você... Tu lembra de uma situação? Lembro. De algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Uma do... No completo Sudapenho. Lá, eu acho que é um dos piores morros do Rio de Janeiro. Policial baleado. A gente não estava conseguindo tirar o policial do terreno. Dentro da favela? Dentro da favela. Lá no Buda. Policial baleado. A gente não estava conseguindo tirar o policial. Os vagabundos conseguiram mapear todo a nossa base. Porque é muito fácil, né? A gente fica parado na UPP. Eles já sabem a nossa ordem de policiamento. É tudo vazado. E o policial perdendo sangue, podendo morrer. E a gente não conseguindo tirar o policial da favela. Daí o BOP foi acionado, resolve rapidamente. Como que é? Como que é o BOP ser acionado? Você estava lá no meio da favela, junto? É, o PP, você está dentro, no miolo da favela. Você estava na base mesmo de operação. Você não estava, tipo, fazendo alguma missão, não? É porque tem missão diária, né? Porque a gente sai do território, volta para a base, que é no miolo, e vai para o território dentro da própria favela, que é mais hostil. Entendeu? Que é a ordem de policiamento que tem, que o oficial manda. E nessa ida e vinda, a gente teve um policial baleado e ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil. Não tínhamos munições suficientes, não tínhamos fuzil suficiente. O BOP foi acionado. E como que chega o BOP numa situação dessa? Chega chegando, cara. Chega daquele jeito. Ninguém sabe de onde vem, quem chama. Ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba. Porque os caras são sinistros. Ah, meu? Os caras são sinistros. É tipo o filme mesmo? Pô, pior. Bem pior que o filme. Muito pior. O filme é romântico. Eu escutei essas perguntas algumas vezes e eu fico, cara, é uma realidade, sim. Mas o serviço do BOP, cara, o BOP entra no Complexo da Maré. Você tem noção do que é o Complexo da Maré? Não. O que é o Complexo da Maré? O núcleo do Comando Vermelho. Ali é o coração do Comando Vermelho. Onde o Coronel Ibs conseguiu adentrar. Só Deus sabe como, o Super Ibs. Ah, para o BOP entrar ali, meu irmão. O Exército, tivemos alguns episódios, né? O Exército tomou muito tiro ali. Tiveram soldados ali, baleados, mortos. E o BOP consegue adentrar naquele território ali, que é totalmente desfavorável.